Resultados de inflação na mira dos mercados esta semana, é sobre isso que a gente fala no episódio do investidor em foco que começa agora. Bem-vindas e bem-vindos a mais esta semana de muita informação sobre o mercado financeiro por aqui e a gente tem a companhia da Sabrina Lima, nosso especialista em recomendação e portfólio, para traduzir um pouco dessa sopa de letrinhas que a gente sempre fala quando vai falar de economia e de mercado, mas que ela faz isso muito bem. Então Sabrina, bem-vinda a você de volta, tudo bem? Olá, Rê, tudo bem? Tudo ótimo por aqui nessa volta de feriado, estou super animada para a gente desvendar mais termos de mercado, falando hoje principalmente de inflação. Vamos nessa, obrigada pelo convite. Boa, então vamos começar justamente com a inflação, porque o mercado aguarda com uma certa ansiedade os dados que saem hoje nessa terça-feira, sendo que o foco dessa segunda já voltou a subir a projeção de inflação para esse ano. Dá para ter muita ideia da expectativa para o IPCA dessa terça, hein, Sabrina? Dá sim, dá sim, mas vamos dar um passo atrás, vamos entender um pouco melhor, porque realmente a inflação tem sido o principal vetor para muitos movimentos de mercado, né, Renata? Então não tem como a gente deixar ela de fora. Como você trouxe para a gente, a projeção para o IPCA de 2023 subiu no relatório Focus desta semana, ela estava em 5,96 e foi para 5,98 para esse ano. Para 2024, que é um horizonte cada vez mais relevante para a estratégia do Banco Central de buscar trazer a inflação para a meta, a projeção também subiu. 4,13 é o que a gente tinha na semana passada para 4,14 nessa semana. E aqui eu queria colocar para o pessoal que mais do que olhar só essa subida, a gente tem que ver o quanto isso está próximo ou longe do teto da meta. Para 2023, isso está bem acima do teto, o teto para esse ano é 4,75, isso aponta para três anos de descumprimento do mandato principal do Banco Central e para 2024 está ali mais próxima do centro da meta. E aqui eu quero aproveitar para dividir com o nosso investidor um pouco sobre esse regime de metas de inflação. A gente sempre está conversando aqui, né, sobre a inflação e nós adotamos desde 1999 esse regime, que eu sei que ainda gera muitas dúvidas sobre os méritos, sobre os motivos, realmente para a gente entender esse modelo de política monetária. Então vou fazer um parênteses aqui para explicar um pouquinho sobre esse regime de metas de inflação, tá bom? Perfeito, segue aí, porque acho que é super importante até para as pessoas entenderem quando a gente fizer referências e tentar trazer um balizador para falar de inflação, né, Sabrina? Isso, isso mesmo. Vamos lá então. Quando a gente fala, pessoal, em regime de metas de inflação, ele pode até ser considerado recente quando a gente pensa em estratégias de política monetária que a gente tem. Eu coloco recente porque ele foi adotado pela primeira vez na década de 90 na Nova Zelândia e seguido por várias economias avançadas e emergentes nas décadas seguintes. Essa estratégia, ela substituiu um modelo antigo e esse modelo antigo, ele acompanhava o que a gente chama de agregados monetários, como, por exemplo, a taxa de câmbio. E isso já havia se mostrado ineficiente para o combate à inflação nos choques sofridos pela economia desde a crise no petróleo lá nos anos 70. Então, quando a gente pensa nessa questão de meta de inflação, como o nome sugere, a abordagem é caracterizada pelo anúncio de uma meta oficial para a taxa de inflação num certo horizonte de tempo e pelo reconhecimento também explícito de que uma inflação mais baixa e estável é o objetivo primordial da política monetária. Esse sistema, ele é um instrumento que visa não só dar maior previsibilidade sobre as medidas econômicas, mas também dar maior e fornecer maior credibilidade ao Banco Central, que é o responsável por cumprir essa meta. E aqui, olhando para o nosso país, no Brasil, a meta para a inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, e cabe ao Banco Central adotar as medidas necessárias para alcançá-la. No desenho atual do sistema, o CMN define em junho a meta para a inflação de três anos calendários à frente. Então, diante disso, é importante não só para o mercado, mas para a população em geral acompanhar essa meta de inflação, que acaba impactando desde os investimentos que a gente traz e conversa muito aqui, mas também outros pontos nas finanças, como os empréstimos, os produtos que o próprio consumidor compra nas lojas, nos supermercados. E aqui, voltando, Rê, para a sua pergunta inicial sobre expectativa para ir para o IPCA, que é a nossa inflação, nós temos dado, sendo divulgada essa semana, e a expectativa é para a alta do nosso índice oficial de março, a mediana das expectativas está em 0,77%. Mas vamos acompanhar, vamos ver como vem esse número, vamos entender quais os componentes ali dentro, novamente, para a gente entender quão próximo ou quão distantes estamos da nossa meta da inflação. É isso, Rê? Perfeito, Sabrina. E até para quando a gente faz essa conexão direta da necessidade do Banco Central, do Copom, mexer na taxa de juros, usando a inflação como uma das variáveis para isso, né? É importante fazer esse paralelo também, né? Exatamente, porque aí a gente passa a entender um pouco mais as medidas do Banco Central. Às vezes o investidor pode pensar, mas por que está subindo juros ou por que não caiu ainda? Então a inflação é justamente isso, um balizador para essas decisões. Perfeito. Agora, a gente está falando de inflação aqui, mas a inflação tem impactado não só o mercado brasileiro, a gente já repetiu isso algumas vezes aqui no podcast mesmo, do quanto o pós-pandemia agravou ainda mais a situação da inflação global, né? E nos Estados Unidos também existe uma política de ciclo de alta nas taxas de juros por causa de vários fatores que influenciam, mas entre eles está também a inflação de lá e o Banco Central americano tentando controlar essa inflação e essa semana também tem resultado da inflação americana, né? Sabrina, quais as expectativas em relação a esse indicador por lá? Bom, é isso mesmo, Rê. A gente também tem dado de inflação saindo nos Estados Unidos e a gente vê que essa subida dos juros nos Estados Unidos, pessoal, eles já estão na banda de 4,75% a 5% ao ano e justamente para trazer a inflação para a meta, que nos Estados Unidos é de 2% ao ano. Teremos então a divulgação do índice de preços ao consumidor, na sigla inglesa a gente fala como CPI, o CPI ele mede a evolução dos preços de bens e serviços, então ele mede a variação a partir da perspectiva do consumidor e ele é um dado fundamental justamente para medir essas variações de tendências de compra e a própria inflação nos Estados Unidos. Então a atenção está voltada mais uma vez para esse indicador e aí a gente tem os economistas, os especialistas de mercado prevendo que os preços ao consumidor no mercado americano subirão para 5,2% em uma base anualizada e quando a gente olha no mês a mês a expectativa é de 0,3%. Esse número provavelmente terá impacto nas expectativas de uma possível flexibilização na política monetária recentemente mais agressiva, adotada pelo FED. Os investidores também terão a oportunidade de examinar a ata da reunião de política do Banco Central dos Estados Unidos que sai essa semana, então são dados importantes e aí a gente vai vendo muito isso. O Banco Central americano ele já falou para a gente, olha, estou de olho nos dados da inflação para tomar as minhas medidas e as minhas decisões de política monetária. Então fica aqui na nossa expectativa o CPI americano para essa semana. Boa, perfeito. Você mencionou, Sabrina, antes ali, algum ponto relacionado à questão do petróleo e aí queria saber de você, depois da OPEP+, ter anunciado a diminuição da oferta de petróleo para a partir do mês de maio, o preço da commodity passou a ser observado com mais volatilidade e motivo de discussão no mercado, né? Como é que está sendo isso? A gente falou um pouco disso na semana passada, explicou um pouquinho da decisão da OPEP, mas queria saber nessa última semana de que maneira esse assunto transcorreu. Legal, legal. E é muito importante realmente a gente ficar de olho no petróleo porque ele é uma commodity, inclusive, que faz preço também quando a gente pensa na inflação. Então acaba se conectando com esses dados que a gente vai ter sendo divulgados essa semana. Então a gente tem o seguinte, um pouco de atualização. Por hora, o petróleo tem se estabilizado um pouco mais à medida que há também uma incerteza acerca da demanda. E aí o que o mercado está tentando ajustar é se essa incerteza da demanda compensa o corte de produção da OPEP+, que aconteceu na última semana. Então os preços do petróleo bruto estavam em grande parte estáveis no começo dessa semana, enquanto os comerciantes mediam as perspectivas de fornecimento na sequência de uma redução surpresa da OPEP e seus aliados na última semana. E assim, quando a gente olha na semana passada, o petróleo bruto aumentou mais de 6%, justamente após esse anúncio da OPEP+, no início do mês. E entretanto, o que está fazendo um pouco de peso aí para o outro lado, a produção nos inventários brutos dos Estados Unidos também caiu mais do que o esperado. E o que nós vemos é que as perspectivas da demanda permanecem um tanto incertas. Então é como se a gente tivesse também com uma interrogação acerca de o quanto de petróleo será necessário, então dessa ótica da demanda também. Então os investidores, eles estão interessados em avaliar o que os dados da inflação de americana, que saem na quarta, significarão para um crescimento global mais amplo, e como isso afetará essa relevante commodity. Então o mercado é realmente muito interessante, Renata, porque a gente vai vendo como as coisas se conectam. Então realmente, petróleo com mais volatilidade, essa semana até um pouco mais estável, mas o próprio dado de inflação que a gente conversou há pouco que deve sair, também está movimentando um pouco dessa dinâmica aqui na commodity. Com certeza, e você trouxe aqui o que o mercado é interessante, uma coisa que eu acho super interessante, é como o mercado é capaz de projetar e reagir a coisas que não aconteceram ainda, só por existir aquela possibilidade. Muitas vezes se fala, ah, então, pode ser que diminua a oferta de petróleo a partir de maio. O mercado já reage em março sobre algo que deve acontecer dali dois meses, né, Sabrina? Exato, é bem interessante essa dinâmica mesmo, porque a gente percebe isso. O preço, ele é formado a partir de expectativas. Então, até quando a gente olha, por exemplo, se eu for olhar para uma empresa, para a precificação de uma empresa, eu faço isso a partir da expectativa de lucros futuros que ela vai ter. Então é muito bem o que você trouxe. O mercado, ele não espera o dado se concretizar para depois ele jogar o preço. É realmente algo que acontece de forma mais antecipada. Tem um dito popular do mercado, a gente até fez um episódio uma vez só com isso, com o professor Martim, e ele sempre traz esse dito que é, sobe no boato e cai no fato. É mais ou menos por aí, né? Exatamente isso. E por isso que o investidor, ele tem que ficar tão atento ao que é ruído no mercado. É verdade. O que realmente vai conseguir formar um preço ali, né? Então, assim, ao longo do tempo, a gente vai ficando um pouco mais calejado, de certa forma, em criar essa experiência, esse arcabouço. Mas é importante a gente saber isso mesmo, o que é fato, o que é boato, o que é ruído, para a gente ficar mais tranquilo nas decisões de investimentos. Tem razão. Bom, nossa. Bom, a gente falou na semana passada muito sobre o final do primeiro trimestre, como é que ele terminou e as expectativas para esse que estava começando. Com o início de um novo trimestre, também é momento de balanços corporativos. E as divulgações já devem começar, né? Isso mesmo. Essa temporada de resultados corporativos do primeiro trimestre de 2023 está realmente se aproximando especialmente nos Estados Unidos e ela chega acompanhada de importantes divulgações das principais instituições do mercado financeiro. Falando especificamente dos Estados Unidos, por serem a maior economia do mundo, os balanços trimestrais das empresas americanas, eles impactam em várias operações e resultados dos mercados financeiros globais. Por isso é importante ficar ligado nessa agenda cheia que está por vir e, tradicionalmente, os primeiros a publicarem os seus resultados são os grandes bancos. A gente tem episódios aqui no Investidor em Foco sobre isso, sobre essa questão da crise bancária, de uma série de coisas que a gente teve acontecendo nesse primeiro trimestre. Então, agora já estamos na expectativa justamente da divulgação dos resultados desses grandes bancos. Além disso, empresas que representam juntas mais de 80% do valor de mercado do índice S&P 500, que é o principal índice de ações do mercado americano, elas devem reportar seus resultados durante essa temporada. Então, eu diria que esse é o período mais importante do trimestre para o mercado de ações e também não é só para os Estados Unidos, pois esses resultados acabam influenciando e muito nos balanços de empresas, de instituições ao redor do mundo e são norteadores de qual caminho a economia global deve seguir. Então, a gente pode falar que os resultados, eles devem mostrar como está a economia americana, como o mercado está reagindo e justamente nesse ponto que a gente vem conversando dos juros, quais são os próximos passos que o FED, o Banco Central americano, adotará nessa condução da política monetária. Então, mais uma vez, as coisas estão interligadas, Renata. Verdade, Sabrina, tem toda a razão. E além do que a gente trouxe aqui sobre resultados de inflação, balanços corporativos, o que mais tem de importante na agenda dessa semana pós-feriado? Bom, o legal é que a gente conseguiu desenvolver o que a gente tem de principal mesmo. Então, na agenda local, o IPCA de março é o que está no radar principalmente, mas a gente tem também o presidente viajando à China nesta terça-feira e a sua comitiva inclui o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Eles ficam por quatro dias no país asiático e irão depois para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, com retorno previsto ao Brasil no domingo, dia 16. Então, a agenda local temos adicionalmente ao dado de inflação, essa questão da viagem do presidente Lula à China junto com sua comitiva. E para o exterior, principal realmente é o que a gente conversou, CPI dos Estados Unidos. Mas nós temos também, e dado de inflação, o CPI da Alemanha, que sai na quinta-feira. Nós temos também a ata do FED, do Banco Central Americano saindo essa semana, na quarta-feira. Então, esses são os destaques da agenda internacional. E nós temos alguns outros dados que acabam movimentando um pouco o mercado também, como as vendas no varejo em fevereiro e a produção industrial de março na zona do euro, que sai na quinta, e nos Estados Unidos na sexta-feira para fechar a nossa semana de calendário corporativo e de agenda, principalmente, Renata. Boa, Sabrina. Obrigada. Boa semana para você. E a gente te espera na próxima por aqui. Excelente semana para você também, para todos que estão nos acompanhando. Prazer mais uma vez. E até a próxima. Até. E obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. A gente volta na quinta para falar de planejamento financeiro. e, como sempre, fique esperando a companhia de vocês na sua plataforma preferida de podcast. Até lá.